Ah, Londres, que cidade! Há história em cada canto e um turista para fotografá-la. Pubs oferecendo bebidas e alegria, toda música, teatro e arte. E multiculturalismo. E o sistema de metrô mais antigo do mundo. Uma cidade de respeito, uma das melhores. Levou 12 mil anos para ser construída e somente uma noite para derrubá-la. Qual a situação? A segurança do perímetro caiu, mas tem vários amiguinhos voadores por aí. Puta merda. Dalton, não temos tempo. Sua senhora. Entrei. Alguma ideia do que nos aguarda, Bagley? Se não tivesse se apressado, eu teria. Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Bagley. É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar do que fazer alguma coisa que peste. Vamos resolver nós mesmos. Cuidado, Dalton. Bagley está detectando preocupação na voz da Sabine? Excelente. Falar de sentimentos com o computador. Isso explica muito. Calem a boca e voltem a trabalhar. Lá está, Yalan. A segurança foi estabelecida. A entrada sul está protegida. Os perfis têm uma criptografia pesada. Sem informações para identificar. Fantasmas do sistema. Vê se faz o favor de ficar quieto, Dalton. Se não atirarem em mim, eu não atiro de volta. Que tal? Coloquem todos os pinos no CIS, pessoal. Entendido. Tic-tac. Ahem. Você ouviu isso? Se rende logo! Se inscreva no canal e ative o sininho. Estou fora dessa merda ali. Safado! Safado de modo barulho. Você ferrou. Tchau, tchau. Tem um monte de equipamento do DedSec aqui. Qual será a intenção disso? O quê? Como conseguiram acesso a isso? Não sei, mas alguém quer fazer parecer que o DedSec esteve aqui. Merda. É melhor você ter muito cuidado, Dalton. Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá pra identificar. Deve ser essa a intenção. Porta elétrica pronta. Repetido, os foros estão prontos. Ai, caralho. O lugar inteiro está pronto pra explodir. Caramba. Esses recipientes... Bagli, isso é... Nitrogênio RDX. Suficiente pra demolir o parlamento. Consegue localizar o detonador, Bagli? Não exatamente, mas tem um dispositivo transmitindo uma cacetada de dados criptografados no andar de cima. É esse mesmo. Tô a caminho. Bagli, não é o detonador ali? Não, mas é um transmissor que está enviando um sinal para alguma coisa no andar de cima. Acho seguro supor que é o detonador que estamos procurando. Que porra é essa? Sabia que ia dar nisso. Que porra é essa? 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 Isso foi tudo. Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas. Desgraçados, vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente. Não se você acessar o detonador antes deles. Não se você acessar, não se você acessar, não se você acessar. Não se você acessar, não se você acessar. Venha na Câmara dos Comuns. Esses homens de preto têm que ter colhões para se organizar no centro do governo. Achei o detonador. E sem dúvida funciona. Bagley, me ajuda aqui com isso. Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso. Merda! Não temos chance nenhuma sem o Bagley. Espera, talvez eu consiga. Fui treinado para invadir sistemas do MI5. Você é cheio de surpresas. Não perde tempo. Beleza, Bagley. Vai em frente. Entrei. E as bombas se armaram por conta própria. Isso vai complicar as coisas. Puta merda. Dá para desarmar ou não? É claro que sim. Mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo. Fique avisado. Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton. Temos companhia nos fundos. Merda. Dalton, a coisa está esquentando aqui na sede. Quanto tempo se vai levar Bagley? Depende de quantas vezes você me interromper com perguntas. Isso aí, pessoal. Chegou a hora do show. A coisa vai ficar séria. Porra. Estão aqui. Vão tentar distraí-los. Eu sei que você está por aqui. Ah, meu filho, caralho. Novidade, Bagley. Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança. Ainda estou tentando. Remcentrado! Oh! Oh! O! Oh! 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 Ah! Recargando! Oh! 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 Ah! Oh! Fagli, diz que já está quase lá. Ultrapassei a segurança. Agora estou vasculhando terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação. Está empregada. Maldito barulho. O verendo é a última posição dele. Vai ver o que está acontecendo. Sim. Vai para o campo. Isso não está acontecendo. Indo para cobertura. Recarregando. Preciso de reforço, gente, já. Preciso de reforço, gente. Preciso de reforço. Preciso de reforço. Preciso de reforço. Adiante. Preciso de reforço. É isso que está acontecendo. Probleminha Dalton, precisaria da ajuda dos seus membros corporais. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxe o fio. Se isso me explodir, eu... Bombas desarmadas. Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Pague seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Que porra é essa que eu tô vendo? Pelo visto, o parlamento não é o único alvo. Mais bombas estão sendo acionadas. Na tela, Barbie. Neta, temos que divulgar isso. Tem que evacuar esses locais. Estão espalhados por toda Londres. Não vai dar tempo. Mas a minha irmã tá na conferência da toa. Temos que fazer alguma coisa. Detectei um transmissor no telhado enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarrolar tudo. Sabine? Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo. Incluindo o Bagley. Eu preciso dele para o transmissor. Eu sei. Mas se pegarem ele, terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais. Tá. Eu vou fazer a moda antiga, então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine. E depois dá o fora daí. Porra. Certo, o Bagley já era. Você tá por sua conta. Dalton, se tudo der errado... Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Ok, ok, ok. Bingo. Não, 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 não. O quê? Mas que porra é essa? Ainda acha que tá aqui pra salvar Londres? Acho que isso não vai acontecer. Você tá aqui pra ajudar no trabalho importante. Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente. Pra salvar o mundo. Sabe que muitos Londrinos já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu a cura. E ela começa hoje. No dia zero. No dia zero. Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o Dedsegg sozinha. Vamos invadir o CTOS de longe. Eu sou Claire Waters e na Rádio Bucanir dessa semana estaremos discutindo o grupo de hacktivistas e supostos terroristas Dedsegg. Na chamada temos o Colin. Colin, qual é a sua... Eu venho dizendo desde o começo que deveríamos colocar o Dedsegg na cadeia. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão e fuzilados. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha pra tua. Olha pra cidade. De que outras provas você precisa? Bom, Colin, é só olhar pro histórico de ações não violentas deles. A Albion colocou mais civis no hospital nos últimos meses do que o Dedsegg em toda sua existência. Parece bode expiatório. Agora eu tô com a Emily na linha. Emily, qual é a sua análise? Tem razão, Claire. O governo tá jogando a culpa no Dedsegg pra fazer parecer que tá tudo bem. Eles não fazem ideia de quem foram os responsáveis pelos atentados, mas isso não pega bem nos jornais, né? O Dedsegg tem sido uma pedra no sapato deles. Então quem melhor pra receber a culpa? Andy, é com você agora. O que é 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 que é